Fala aí pessoal, beleza? Só vou trazer uma dica de três programinhas aqui, que é essencial para você monitorar alguns requisitos, algumas informações do seu computador aí, tá? Primeiro é esse SPEC aqui, CPU-Z e o AIDA64. Então no SPEC você consegue ver o sistema operacional, a memória, o nome da placa-mãe, o modelo, a temperatura que está... Então tem bastante informação aqui, você pode navegar por essas opções aqui, beleza? No CPU-Z você tem o socket aqui também, caso você precise fazer um upgrade, tem toda essa parte de placa-mãe, memória, gráficos. E no AIDA64 aqui, gente, mesma coisinha, tá? Você pode ir mudando e navegando pelas opções aqui, ó, para verificar a parte de sensor, né, ver quantos graus, tá? Então você consegue fazer todo esse monitoramento, certo? Então às vezes você precisa aumentar a memória, você não sabe qual que é o modelo, né, da placa, tudo mais. Então com esse programinha, você consegue verificar todas as informações da sua máquina aí, certo, gente? Pode usar o SPEC aqui, CPU-Z e o AIDA64, tá? Uma dica rápida e útil para vocês aí, valeu! Tchau! Tchau!